Eu duvido que você nunca tenha visto os famosos porquinhos, quem nunca ouviu falar, até porque os porquinhos sempre foram sinônimos de disciplina, de controle, onde você pegava aquele dinheirinho, aquelas moedinhas e guardava no cofrinho para depois você recuperar aquele dinheiro. Mas você sabia que essas pessoas que guardaram, ou que ainda guardam dinheiro em cofrinhos, e não somente em cofrinhos, mas em outros tipos de aplicação, como a gente ainda vai falar nesse vídeo, perderam e continuam perdendo dinheiro e como bem dizem, conhecimento é poder e quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende o porquê a população não prospera, o porquê a população continua cada vez mais pobre, e isso nos traz uma urgência nesse compartilhamento de conhecimento, compartilhamento na educação financeira. Então hoje nós vamos falar que poupar é bom, mas investir é crucial, na verdade é uma palavra de ordem. Se você gostou desse tema, se esse tema lhe interessa, vem comigo que o vídeo está incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, Paulo Boniatti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos balagadãs para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Ufa! Se você ainda não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. E também comunidade do Saldo Zero, vou deixar o link para você fazer parte na descrição do vídeo, é gratuito, vai lá, faça parte, interaja comigo e com outros investidores, beleza? Mas vamos lá, poupar é bom, mas investir é melhor ainda, eu quero fazer um exercício aqui com você. Poupar é bom? Claro que é, vamos lá. Se você poupasse R$500,00 ao mês durante 30 anos, ao final desse período você teria o equivalente a R$180 mil, não é um patrimônio irrelevante, convenhamos. Mas investindo esses mesmos R$500,00 a uma taxa suposta de 1% ao mês, não se prenda a 1% ao mês, se prenda ao processo, seria o equivalente no mesmo período, 30 anos, a R$1.747.000,00. Ou seja, se poupar geraria um montante expressivo, e investir geraria um capital extremamente maior, R$180 mil, poupando R$1.747.000,00 investindo. Mas mais do que isso, você precisa entender que dinheiro perde valor com o tempo. Para te explicar melhor, se você nunca ouviu alguém falando que dinheiro perde valor com o tempo, provavelmente você já tenha escutado sobre inflação. Sabe qual a diferença entre inflação e o dinheiro perder valor com o tempo? Nenhuma, é a mesma coisa. Vamos lá, pegar um exemplo. Em 2008, digamos que você tivesse R$5,00. Com R$5,00 em 2008, você comprava 1kg de feijão, que era aproximadamente R$4,17 na época. Mas vamos supor que você não tenha comprado feijão, que você pegou aqueles R$5,00 e guardou em algum lugar para resgatar isso depois. Ou seja, 13 anos depois, estamos aqui em 2021, o feijão está custando R$8,39,00, mais ou menos. Em algumas regiões, até mais do que isso. E veja só, você ainda tem aqueles mesmos R$5,00. Os R$5,00 não mudaram, continua o mesmo papelzinho lá, bonitinho. Mas o que aconteceu? Ele perdeu o valor com o tempo. Ele não compra mais aquele mesmo quilo de feijão. E aí eu posso te dizer que dinheiro parado é dinheiro empobrecendo. E aí é onde entra aquele conceito. Poupe sim, mas coloque o dinheiro para trabalhar. Não deixe o dinheiro parado. Quantas vezes nós fomos ensinados, ou nós ensinamos as crianças a pegar aquelas moedinhas e colocar nos porquinhos. Esse é o ensinamento da perda do dinheiro. E veja, não estou dizendo que nós não tenhamos que poupar, até porque esse é um dos primeiros ensinamentos de uma vida financeira mais saudável. É nós gastarmos menos do que o que a gente ganha. Mas o fato é que, devido à inflação, R$10,00 guardados hoje não terão o mesmo poder de compra daqui a 10 anos. E mesmo que você não goste de investimento, ah, bom, investimento é um tema muito chato, tudo bem. Mas eu também acredito que você não goste de perder dinheiro. E esse é o ponto. Então entenda, nós precisamos colocar o dinheiro para trabalhar. É o dinheiro gerando dinheiro. E muita gente pode querer alegar o seguinte, não, mas eu não estou colocando o meu dinheiro no porquinho e também não estou ensinando os meus filhos a colocar o dinheiro no porquinho. Eu tenho o meu dinheiro na poupança e estou ensinando os meus filhos a colocar o dinheiro na poupança. Até porque, em tese, colocar o dinheiro na poupança é um meio seguro de guardar dinheiro. Mas deixa eu te explicar o contrário. Um investimento com característica de poupança, ele deve minimamente cobrir a inflação. Do que adianta? Você colocar o dinheiro em alguma aplicação hoje, e daqui a 10 anos você descobrir que a inflação foi tão grande que aquele dinheiro que você deixou guardado não vale praticamente nada. Se você duvida, aqueles que investiram mil reais na caderneta de poupança em junho de 2012 e manteve esse dinheiro lá guardadinho, hoje ele se transformou em mil seiscentos e cinquenta e um reais. Bom, agora veja a inflação. Esses mil reais em 2012 atualizados pela inflação são o equivalente a mil setecentos e dois reais. Ou seja, você teve mil seiscentos e cinquenta e um na poupança, mas você precisaria minimamente de mil setecentos e dois somente para acompanhar a inflação. Nesse sentido, você perdeu dinheiro. Ficou mais pobre? Trazendo à mesa o Tesouro Selic, não estou recomendando que você invista nele, mas é o título mais seguro e mais conservador aqui do Brasil. Por ser o mais conservador, também não vai ter uma rentabilidade estratosférica. Mas esses mesmos mil reais investidos nesse mesmo tempo, 2012 até hoje, teriam se transformado em dois mil cento e doze reais. Então veja, na poupança, mil seiscentos e cinquenta e um. A inflação seria equivalente a mil setecentos e dois reais. E no Tesouro Selic, dois mil cento e doze reais. Então aquela pessoa que se abriu para novas opções, que investiu de maneira inteligente e ainda optou por um título mais seguro, que inclusive a caderneta de poupança viu o seu capital sim se valorizando e não perdendo o poder de compra como o que nos ensinam, guardar ou deixar na poupança. Inclusive, eu vou deixar um card para você assistir aqui depois. Fique na poupança caso você queira perder dinheiro. Está bem interessante. E aí, puxando esse gancho com o Tesouro Selic, muita gente pergunta, mas qual é o melhor investimento na atualidade? E eu vou te dizer o seguinte, que o melhor investimento não é aquele mais complexo, aquele que vai te dar retornos estratosféricos, o famoso sofisticado. Mas o melhor investimento é aquele mais simples possível, que você conhece, que você estudou e que te garanta minimamente um poder acima da inflação. E ninguém deve se desesperar e sair correndo por aí, pegando todo o capital e colocando em ativos de risco, ativos voláteis, ativos que não se conhece. Mas todo mundo precisa estudar para que gradativamente possa sim escolher investimentos além do Tesouro Selic, ou talvez entrar no mercado de renda variável, mas com cautela, só não pode ficar mantendo o dinheiro, perdendo valor com o tempo. Muita gente torce o nariz com o Tesouro Selic, porque em tese, dentre as opções que nós temos além da poupança, é um dos que menos rentabiliza. Mas se você está começando, se você está iniciando hoje, por que não começar pelo Tesouro Selic, que é um título mais conservador, é um título mais seguro, é um título menos volátil, é um título com altíssima liquidez, aonde gradativamente, com o passar do tempo estudando, você pode resgatar parte daquele capital e colocar em outros ativos. Por que correr risco, desnecessariamente já de início? Uma sábia frase diz o seguinte, o simples é o maior grau da sofisticação. Nesse sentido, eu vou deixar um card aqui, caso você tenha interesse em se aprofundar mais sobre o Tesouro Selic. Então, não somente com relação à poupança, mas com relação a outros temas polêmicos envolvendo educação financeira, muito do que nos ensinaram nossos pais, nossos avós, são decorrente das opções que eles tinham para a época deles. Mas o mundo evoluiu, o mundo evolui, o mundo está em constante evolução. Inclusive, as opções que nós temos hoje, talvez não sejam as melhores no futuro. Nós estamos vendo uma digitalização, uma tokenização, moedas digitais, enfim. O que é importante é você sempre estar estudando e se mantendo atualizado. Mas, apesar disso, uma receita nunca vai cair de moda. Trabalhe acima da média, poupe acima da média, invista acima da média e viva melhor que a média. Espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento. Se você ficou comigo até agora, considere curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas, como sempre, e desejo todo sucesso, toda prosperidade que eu sei que você merece por fim. Sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho